Forças do governo de Muammar Gaddafi ganham terreno. Os rebeldes recuaram na cidade petroleira de Haslanuf devido ao contra-ataque do exército. As forças imperialistas não descartam o envio de armas aos opositores. Os rebeldes estão concentrados em Benghazi e Sirte. Eles não conseguiram manter a cidade de Haslanuf antes controlada com a ajuda dos ataques aéreos da OTAN. Com recuo das tropas rebeldes, o governo espera retomar os territórios perdidos nos últimos dias. Agora os combates se concentram em Benjauad, situada a 150 quilômetros de Sirte. Chegamos à região de Haslanuf, na área residencial. Começaram a nos atacar em territórios abertos e recuamos na zona industrial de Haslanuf. As forças estrangeiras imperialistas tentam reforçar o poder de fogo dos opositores. O presidente dos Estados Unidos disse que o envio de armas aos rebeldes poderia entrar em uma nova fase. Acho que é justo dizer que se queremos enviar armas à Líbia, provavelmente poderíamos. Estamos vendo todas as nossas opções neste momento. É preciso levar em conta o que já conseguimos. Estabelecemos uma zona de exclusão aérea que pode ser mantida durante algum tempo, porque se trata de um esforço internacional. Já o Reino Unido expulsou cinco diplomatas líbios pelas ligações com o governo Kadass. Londres não descarta enviar armas aos rebeldes. Já falamos antes sobre armar os rebeldes. Temos que fazer todo o possível para que se cumpra a resolução do Conselho de Segurança. E embora segue vigente o embargo de armas em todo o país, temos que proteger os civis. Por isso, não descartamos armar os rebeldes para este objetivo. Durante a visita do presidente Nicolas Sarkozy à China, o primeiro-ministro Rujintal manifestou preocupação por uma eventual entrega de armas aos opositores, enquanto a Rússia insiste em delimitar os alcances da intervenção militar na Líbia. A França disse que está preparada para discutir a entrega de armas à oposição Líbia. No entanto, a OTAN declarou que a operação nesse país estava dirigida a proteger os civis, não a armá-los, e a Rússia concorda com isso. A indústria petroleira Líbia está quase paralisada. Desde o início do conflito, a produção caiu de 425 mil barris de petróleo diários a pouco mais de 100 mil barris. A escassez de combustível já é sentida em todo o país.